Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. 10.500 brasileiros se inscreveram para o último edital do programa Mais Médicos. Eles vão disputar 1.200 vagas ofertadas pelo sistema. As oportunidades estão distribuídas em 563 municípios, além de dois distritos indígenas. A divulgação da lista com os nomes dos profissionais selecionados está prevista para dia 9 de janeiro. Entre as vagas ofertadas, 708 estão atualmente ocupadas por médicos cubanos. E as outras são para substituir profissionais que já deixaram o programa. Para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti e melhorar o atendimento à população, o Ministério da Saúde publicou um novo guia. São orientações para casos graves, cuidados com gestantes, medicamentos e exames necessários. Sônia guarda lembranças não muito felizes das férias que tirou em João Pessoa em junho do ano passado. Ela divide as recordações do São João com a febre chikungunya, doença que pegou na cidade. Lá se vão mais de seis meses de um tratamento que inclui acupuntura, RPG e fisioterapia. Quando eu vim já no avião já estava com muita febre. Cheguei aqui e assim, é uma coisa que desidrata muito, incha muito, você fica muito inchada, você não mexe os pés, as mãos não fecham, você não tem força. É um processo muito ruim. O vírus chikungunya é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e do zika. A doença também pode ser repassada da mãe para o filho durante a gravidez ou por transfusão de sangue. Os sintomas são semelhantes aos da dengue. Febre, enjoo, dor intensa nas articulações, cansaço, dor de cabeça e manchas na pele. A maior parte dos pacientes se recupera completamente em menos de um mês. Mas em alguns casos, a dor nas articulações pode durar anos. Desde a primeira infecção por chikungunya no Brasil em 2014, foram registrados mais de 260 mil casos no país. Para ajudar no diagnóstico da doença, o Ministério da Saúde lançou um manual. O documento está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. O guia também traz informações como cuidados com o paciente e medicamentos indicados. Ele ajuda a tentar prever com os dados clínicos qual é mais provável, porque isso vai contribuir no tratamento dado ao paciente. Claro que se a gente puder fazer o diagnóstico específico, isso vai ser importante, os testes, mas traz mais detalhamento do quadro clínico dos pacientes, da evolução e do tratamento que deve ser oferecido. Solicitar o BPC, o benefício de prestação continuada, vai ficar mais fácil. As novas regras devem ampliar a rede de atendimento e diminuir o número de idas de pessoas com deficiência aos postos do INSS. A portaria foi publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A principal mudança é na rede de atendimento, que vai aumentar. O pedido para o benefício de prestação continuada, o BPC, poderá ser feito em locais indicados por estados e municípios, e não somente em uma agência da Previdência Social. Para isso, as prefeituras e governos devem assinar um termo de cooperação. A adesão é voluntária. Existem cidades que estão a 200, a 300 quilômetros distantes de uma agência do INSS. Hoje, o cidadão tem que se deslocar esses 300 quilômetros para chegar a uma agência. A ideia é de, ao poder fazer o requerimento numa prefeitura municipal, desde que a prefeitura municipal queira fazer, é de levar essa possibilidade para bem próximo do cidadão, na própria cidade, próximo da casa dele. Com a mudança, a pessoa com deficiência, que tinha que ir duas vezes a uma agência do INSS, para pedir o benefício, vai precisar ir somente para a perícia médica. Para o idoso que não precisa de perícia, o benefício poderá ser concedido após o requerimento feito no município. Atualmente, 4 milhões e 200 mil brasileiros recebem o benefício de prestação continuada. O BPC é oferecido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência. Desde o ano passado, é obrigatória a inscrição no Cadastro Único. Segundo o secretário, idosos e deficientes que recebem e não estão cadastrados, não precisam correr às agências do INSS. Será feita uma convocação dos beneficiários. Cerca de 60% não estão no Cadastro Único. Dentre esses que não estão, existem idosos e existem pessoas com deficiência. Para que não criar um atropelo e que as pessoas saiam correndo para fazer esse cadastro, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai divulgar um cronograma de recadastramento, de cadastramento dessas pessoas. Em 2017 serão os idosos, em 2018 as pessoas com deficiência. Mas nós vamos convocar cada um dos beneficiários por carta, dizendo o momento adequado de fazer esse cadastramento. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com novas informações. Ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Na sequência, você acompanha a reapresentação da coletiva concedida pelo Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, durante anúncio das medidas do Plano Nacional de Segurança Pública. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música